Sétimo ano da festinha das crianças do Jardim Lola. Aqui no momento, mais de 200 crianças vão receber presentes. Agora, esse na verdade é um Natal solidário, porque aqui a população, tantos moradores do Jardim Lola, como também dos comerciantes, todos contribuem para que as crianças tenham a sua festinha. O Natal solidário. Para você ter uma ideia, esses presentes, essas cestinhas também, com bombons, com pipoca e outras coisas mais, tudo aí de doação de pessoas que gostam de contribuir, de fazer um Natal solidário para as crianças carentes. E você observa também outra coisa importante, é de que todos colaboram, os moradores do Jardim Lola, cada um contribui com aquilo que pode contribuir. Mas também os comerciantes ajudam para que as crianças carentes do Jardim Lola tenham a sua festinha do Natal. O Natal solidário. Para mim é gratificante saber que uma criança dessa, só um sorriso de uma criança dessa carente, que você vê hoje o mundo como nós estamos, a violência, tem um nada mais justo que termos condições de fazer, e por que não fazemos para aquelas crianças que realmente precisam, necessitam de um brinquedo, que muitas vezes elas não têm nem o que comer no Natal. Então, o que eu puder fazer, em quanto vida eu tiver, Deus me abençoar, vencer aos meus amigos, a todos, eu irei fazer essa festinha, porque de coração eu também não tive uma infância muito boa, mas quero, do pouco que eu tiver com meus amigos, todos os anos, vai ser esse sucesso, como você está vendo, atender mais de 400 crianças. Primeira vez que eu estou vindo, né, estou achando bastante interessante, né, essa atitude, né, solidária a todas as crianças daqui do Jardim Lola. E é muito bom eu vir para festejar junto com os meus filhos, né, essa festinha, né. E agradecer aqui, tudo que Deus tem feito aqui, né, em Jardim Lola, para estar fazendo essa festa para todas as crianças. No caso aí, também há o lado solidário, né, os moradores também contribuem. É, com certeza, né, ele batalhou muito para fazer esse evento hoje, mas para um vir à glória de Deus, deu tudo certo, né, as crianças estão todas aqui para participar deste dia tão maravilhoso. Bom, e nesse momento aí, você vê que já começa a entrega de presentes as crianças carentes aqui do Jardim Lola, nessa ação solidária, na festinha das crianças. Não há nada mais gratificante do que o sorriso de uma criança recebendo o seu presente. Esse aqui já está feliz, já recebeu o seu presente? Já, sim. Está feliz? Estou. Vamos aí, você pediu o quê? Isso aí é um carrinho? É. Olha o presente dele! Aê, um carrinho! Legal, né? Vai brincar ainda com o carrinho agora? Vou. Esse é o Samuelzinho, que também recebeu o seu presente, Samuel. Está feliz? Uhum. Ah, o Papai Noel foi legal, né? Foi. Muito bom, e você? Está feliz? Uhum. E aí, o Papai Noel legal? Sim. Ah, já começou a comer aí, meu? Não. Não, ainda não. Aqui já é um... Ah, já é outra coisa. Ah, isso aí, só quando chegar em casa. Uhum. E o seu presente, o quê? Um carrinho também? Já senti. Já sentiu que é um carro? É, você queria um carrinho? Que legal! Muito bom, muito bom. Então, todos estão felizes aí. Então, vamos lá, vamos lá, Papai Noel aí. Vai lá, isso! A felicidade, a alegria aí da criançada, realmente, que vem para uma festinha como essa, no seu sorriso. Olha o semblante aí de alegria de todas elas, todas as crianças que estão nessa festinha, das crianças aqui no Jardim Lola. É, e o Edson Santos trouxe aí a criancinha que está aí no seu braço e ela está olhando bem para mim aí. Primeiro ano que você participa, né, trazendo? É, primeiro ano que eu trago o bebê para cá. O bebêzinho aí, e aí, já ganhou o seu presentinho, olha, está querendo brincar com o microfone. Mas o seu presente está aqui, olha, olha o papai Noel, olha, aquela porta, está vendo aí? Exatamente isso aí, criança é criança. E o sorriso, dá uma risadinha para mim aí, vai, vai para um sorriso. Ah, gostei, legal! Ah, é Natal aqui, também é Natal em ti, é, Deus, o Natal é lindo. Ah, queria ser chorando isso. Ah, é Natal aqui, também é Natal em ti, é, Deus, o Natal é lindo. Ah, é Natal.